Criando Juntos, episódio de hoje. Beleza e o Leão Bíblia! Foi no Bosque do Saber, rua João Batista de Alessandro, número 61. Foi lá, foi lá! Tinha árvores verdes, tatu ou tartaruga? Pato sem sapato, galinha de angolas, com bolinhas de argola. Peixinhos tão pequenininhos! Foi lá, foi lá! Tinha seres vivos e também não vivos. Água dos peixinhos. Ar puro. Sol quente. Sol paciente. Areia do parquinho. Foi lá, foi lá! Tinha seres vivos e também não vivos. Ser vivo. Árvores verdes, tatu ou tartaruga? Pato sem sapato. Galinha de angola, com bolinha de argola. Peixinhos tão pequenininhos. Foi lá, foi lá! Tinha seres vivos e também não vivos. Não vivo. Ar puro. Sol quente, ó paciente. Areia do parquinho. É pior do parquinho. Pato sem sapato. É pior do parquinho. Pato sem sapato. Pato sem sapato. Tchau, tchau.